Música 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 Obrigado Música Rodrigo de Lara aqui mais uma vez Pra gravar mais uma música pra vocês Rumo aos cinquenta mil inscritos Uhul Se você gosta de mim Não se esqueça de se inscrever E se você também não gosta de mim Se inscreva, não esqueça de mim E não se esqueça E não é de boca não viu Seja do bem Se eu fingir E sair Se eu fingir e sair Por aí na noite Tá me acabando de ir Se eu disser que não digo Não ligue que fico Que só vou aprontar É que eu samba direitinho Assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide Só pra apenuar Quero ver que você tem atitude Se vai me encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares de esquinas E ninguém me encontrar E se me vire sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu samba direitinho Assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua blusa E pôr no meu cabide Só pra apenuar Quero ver que você tem atitude Se vai me encarar Chega de fazer fumaça De cantar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais vivo Me apertar o corpo e a alma Me fazer anuçar Quero ver que você entrega Quero sete mil lego É sem descansar Quero ver que você tem atitude Se vai me encarar Quero ver que você tem atitude Se vai me encarar Quero ver que você tem atitude Se vai me encarar Uhuhuhu!